Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Michael e esse é mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos fazer a rabanada. A rabanada é algo bem bacana de Natal, todo mundo conhece. Tem a tradicional, tem a recheada e hoje eu vou trazer pra vocês as duas formas, que é a recheada e a tradicional. Ela é bem gostosa, ela é bem rápida e o melhor de tudo é que não gasta quase nada pra fazer ela. A rabanada é utilizada na ceia de Natal, mas você pode fazer ela como lanche e também fica muito bom. Ela é uma opção bem bacana pra você deixar na mesa, pra que as pessoas não vão atacar a mesa antes da hora. Então deixa de enrolação e vamos começar logo a fazer essa rabanada. Gente, então nós vamos começar cortando os pães. Eu tenho aqui três pães, tá? Mas você pode utilizar a quantidade de pão que você quiser. Gente, então já cortei meus pães. Vou explicar pra vocês algo bem bacana. Eu cortei os pães assim, tá vendo? Ele não vai até o final, então você tem que cortar até mais da metade um pouquinho, assim. Porque esses aqui vai ser os que eu vou fazer recheado. Já os que não vai ter recheio, você pode fazer assim, normal, como de torradinha, sabe? Olha, tá vendo? Então eu separei, deixei uma parte assim pra rechear e outra parte da maneira tradicional, tá bom? Que são as rodinhas assim. Então, pão cortado, vamos começar a fazer. Eu vou começar aqui com leite e vou adicionar uma colher de essência de baunilha. Pra dar aquele gostinho a mais. Mas é opcional, caso você não queira, não precisa pôr. Agora é bem fácil e não tem segredo. Mas vamos começar com essas aqui tradicionais, tá bom? Mas vamos molhar no leite. Algo bem rápido, não deixa encharcar. Porque na hora de fritar vai ficar ruim. Olha, virou, já está bom. Então, depois de ter passado no leite, agora nós vamos passar no ovo. Bem rápido também, gente. Gente, olha só, ficou bem pouquinho, tá vendo? Eu vou colocar mais um ovo pra nós começarmos a fazer essa rabanada recheada. Não tem segredo. Será o mesmo processo, mas o que vai mudar agora é que nós vamos rechear nossa rabanada, tá bom? Eu vou utilizar o recheio de goiabada e de brigadeiro. É bem simples, nós vamos abrir e vamos rechear. Vamos lá. Então, já recheamos nossa rabanada. Agora nós vamos passar ela no leite. Então, agora vamos fritar nossa rabanada. Gente, já coloquei aqui no óleo, olha só, tá vendo? Tem que deixar ela dourar. E só depois nós vamos virá-las. Gente, olha só, já está boa. Está vendo os dois lados, já está bem torradinho. Então, já vou tirar do óleo. Gente, olha só, nossas rabanadas já estão prontas. Agora nós vamos para o último processo, que é passar ela no açúcar e na canela em pó. Lembrando que você pode colocar opcional a canela. Eu coloquei uma colher de canela rasa, tá? E duas colheres de açúcar. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, então, então essa foi a nossa receita de hoje. O que você achou? É bem bacana, né? Não tem segredo, não tem mistério. Ela é bem simples, ela é bem prática. Ela é bem versátil também. Eu utilizei como recheio, como vocês viram, o brigadeiro. Esse tradicional que nós fazemos mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo do brigadeiro que eu fiz. Caso você tenha dúvidas, é só clicar aqui embaixo e ir lá ver como que faz o brigadeiro. Você pode colocar também recheios diversos, como beijinho. Você pode colocar também Nutella. Vários outros tipos de brigadeiro que tem. Ou você pode colocar de doce de leite. Você pode variar. É bem opcional. Lembrando que isso só vale para a nossa rabanada recheada. A tradicional, ela não tem recheio. A única coisa que você pode mudar ali na nossa rabanada tradicional, que é aquela que não tem recheio, é que naquele leite que você molha ela, onde eu coloquei a nossa baunilha, você pode colocar umas duas ou três colheres de leite condensado e um pouco de essência de baunilha. Ou caso você não queira, você descarta a baunilha e deixa somente o leite condensado com o leite. É opcional. Eu não utilizei porque a rabanada já ia ficar recheada, então eu não queria muito doce. Lembrando que tem um pão específico para rabanada, mas assim, eu sempre gosto de focar para aquelas coisas que nós temos em casa, para economizar um pouco mais. Então eu utilizei aquele pão francês, você pode utilizar da mesma forma, porque vai ficar muito bom também. Sigam lá nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, sempre está aqui embaixo na descrição. Manda a foto da sua receita que você fez, porque se a sua receita ficou melhor, eu vou compartilhar ela. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo no coração de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho